. Uma família adotou um cachorro chamado Lou. Ele era muito tímido e assustado com as pessoas e outros cães. Segundo Willow Venimals, Lou havia sido resgatado de um dono abusivo, e havia vivido uma vida difícil e triste. Os trabalhadores do abrigo achavam que seu espírito não tinha salvação. Entretanto, a nova família de Lou não iria desistir dele. Decidiram mostrar a Lou os maravilhosos momentos e lugares que a vida tinha para oferecer. Neste verão, o levaram aos Amptons. Nos Amptons, o espírito de Lou recobrou a vida. Encontrou um novo amigo chamado Buda, que lhe ajudou a estar mais aberto a fazer novos amigos peludos. Lou fez a sua primeira viagem à praia. Como a maioria dos cães, ele se encantou. Adorou conhecer finalmente o mar. Assim como também o fato de seu dono tirar tantas fotos dele. Lou agora sorri. Finalmente descobriu as alegrias de ser um cão. O verão nos Amptons lhe mostrou como amar, ser amado e que uma viagem à praia com seus seres humanos favoritos, pode levantar o espírito de qualquer um. Tchau. 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 Tchau.